Vamos lá para o vídeo de reclamação, aqui a população tem voz em vez. Vídeo de reclamação. Pois não, dona Ana Eva, pode dizer. Boa noite, Maria. Vou fazer uma reclamação. Minha filha ligou agora, morre no Gilda. Estão jogando lixo tudo na área verde. E aí, gente, lixo na área verde, não pode, né? Não pode. O povo é complicado, né? Olha isso. Meu Deus do céu. Dona Ana Eva, vamos encaminhar a reclamação até o setor competente para ir limpar a área verde. Colocar umas plaquinhas, mas o povo é duro, hein? O povo é duro, o povo é duro, a gente sabe que é complicado. Tem tanto ecoponto na cidade, vai levar na área verde. É brincadeira, viu? Ela falou que não é a primeira vez, é a filha dela que mora ali por perto. Falou que já aconteceu outras vezes. A prefeitura vai até o local, faz a limpeza, mas passa um tempo, o pessoal volta e joga lá de novo. Então é isso, a gente vai solicitar novamente a limpeza, né? E vamos solicitar também placas, né? Placas grandes para colocar lá, que lá não é lugar de lixo. É lugar de lixo. Tá aí, então, vídeo reclamação, Dona Ana Eva falou conosco. Aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.